Começando um quadro novo, expondo o gasto dos deputados aqui do RN. E eu vou começar com o deputado Bolsonaro, o deputado General Girão. Ele fala abertamente que é um conservador, vamos ver se ele realmente é um conservador que preza a moralidade no gasto do dinheiro público. Todos os valores que eu passo aqui correspondem ao ano de 2021. O conservador patriota já gastou quase 52 mil reais em aluguel de carro e mais 20 mil em combustível. Eu tenho certeza que todo cidadão portuguai gasta 50 mil em aluguel de carro por ano, gasta 20 mil em combustível por ano, que com salão de 33 mil não dá pra você viver ali, então você tem que usar o freio de privilégio de mamata ali do governo. Continuando, ele gastou quase 70 mil com manutenção do escritório. 70 mil reais em manutenção do escritório. E o gasto geral da cota parlamentar ficou na casa de 400 mil reais. E aqui tá a tabela com os maiores gastos, desde a alimentação até serviços postais. E tudo isso pago com o teu dinheiro, porque um salário de 33 mil não é suficiente pra pagar a própria alimentação. Agora vamos pra aquele dia dos deputados, a verba de gabinete. E o deputado já gastou mais de 1 milhão de reais em verba de gabinete. Bom, então é isso pessoal, tudo que eu passei pra vocês tá disponível no canal da transparência da Câmara dos Deputados. Eu vou ficando por aqui, deixe seu like se você gostou, se inscreve aqui embaixo se não é inscrito. Eu aguardo você, até o próximo e valeu!